Eu soube num sonho que aí com Simão Deixa que estas lágrimas tão dolorosas Vos vertando os pés que iluminam o chão Esses pés de marfim que me enchem de santa E fermento paixão e lembram as pazes do maigo jasmim Quero o eterno amor, quero o eterno amor Um amor sem vergonha, sem trava e sem fim Sem trava e sem fim Jesus Nazareno, meu sol, meu senhor Jesus Nazareno, meu sol, meu senhor Oh Cristo, me deixai que estas pés vos alarguem de prantos assim Talvez que este choro os meus crimes apague Talvez que esta dor os meus remortes esmague Talvez que esta angústia me faça um jardim Que eu choro, que eu gemo De uma dor sem fim Aos pés quem fez Deve-lhes tudo um poema Deve-lhes tudo um poema Deixai que eu enxugue com estes cabelos Os pés já bem molhados por dor Não supere-me E passamos ver-te talvez Porque tema Que os prantos nos firam os pés Com seus gelos Com sua postima e amarga paixão Oh Cristo, o avidente de mãe e dos anelos Jesus Nazareno, perdão e perdão Jesus Nazareno, perdão e perdão Amém